Juntos, por Demacia! A1, o que? Poxa! O show é de acordo! Poxa! Ah, Okay, Cs! E a moça! A1, a Moça! E a moça! A1, a Boa! A1, a Boa! Poxa! O que é isso? o 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